Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte Hoje eu trago pra vocês uma gameplay com um novo estilo do abstracto Quem aí é da época que eu só usava o abstracto? Mais ou menos lá pra quarta temporada, que foi mais ou menos na época que lançou essa skin Eu só usava ela, velho, eu era a minha skin preferida E se você se lembra disso, me deixa aqui nos comentários, tá? Mas voltando aqui para o que interessa, se liga só como que ficou esse estilo, ficou muito louco, tá bom? Eu tenho até uma outra gameplay aqui, mas eu vou trazer essa que vocês vão ver aqui nesse vídeo Até porque a maioria das kills foi usando pela primeira vez a garra do Wolverine, né? Então, foi mais ou menos, tava meio churuca, mas tá valendo O estilo realmente é muito louco, e se liga só como que ele é dentro aqui do jogo No caso, tem aqui o estilo padrão dele, que a gente já tá bem acostumado a ver Que já é muito da hora, e agora tem aqui o estilo assassino, que ficou realmente muito sinistro, né? Esse aqui chama atenção pra caramba, eu acho que eu vou voltar a usar bastante essa skin aqui Até porque, abstracto, eu sempre curti pra caramba E me diz aqui o que vocês acharam, e se vocês também receberam já esse estilo, né? Caso você tenha a skin, você provavelmente já recebeu e tá tudo certo Então, se vocês curtiram essa skin, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito E lembrando, gente, código Rafa na loja Quando essa beleza daqui voltar pra loja, caso você queira me apoiar Certeza, mano, você vai ver essa skin, você vai lembrar de mim, beleza? Então se vocês comprarem o código Rafa na loja, é só entrar aqui na loja e colocar o código Rafa R-A-F-A, já vai tá me apoiando e me ajudando demais E eu faço live todo santo dia lá na outra plataforma Se você quiser acompanhar, trocar uma ideia comigo, vai aparecer aqui na tela Segue lá, ative as notificações pra vocês não perderem nenhuma live E me segue no Insta, arroba Rafa God, sem mais enrolação Bora pra partida! Vou pegar uma arma aqui mesmo Sai fora, gente, sai fora, sai fora! O som do jogo tá meio esquisito, velho Tô nem aí Ah, olha quem tá ali Por cima é ele Jorginho Wolverine Ué Ué Nasco Não tem como, mano Caramba, quanto poder Ah, ele recupera a vida Que OP, velho Que OP Eu tô com Milhões de De lags ali em cima Olha ali, ó Ping 22 com um x Não tô entendendo nada Ah, ele tem Tá Peraí Tá Peraí Eita Ah, olha só quem tem poder aqui agora também Como que é o poder dela? Só quero recuperar minha vida aqui Podia recuperar escudo também, né Tá Será que é só pra mim que lagou? Toma Nossa, roubado pra entrar na box, né Roubado pra entrar na box Se parar pra ver O problema é que ele é meio lento Então A chance da gente tomar uma balaça É gigantesca Scoot em reserva, né Era uma boa Caramba Caramba, o cara O cara Ah, o cara tá querendo O cara tá querendo explodir de qualquer jeito O negócio aqui, ó Mas tudo bem Mano do céu, não tem, velho Não tem como Agora tem Muito roubado, velho Muito roubado A partida inteira está lagada, né A partida toda Tá cagada A partida está lagada, né o homem de ferro ainda está solto é talvez estivesse um pouquinho esquisita a minha partida meu deus